Pra cá! Pra tiô! Ney Sandor! Ele... Tem mais a música do Pavão Misterioso por aí? Não, mudei já. Aí é. É um pavão misterioso. Ele anda sempre de terninho, todo bonitinho. Olha, olha a camisa... De, de, de... Não, você usou muito. Música bonita, música de... Tópical. Tópical. Você usou muito a jandai, não vem não? Tópical, a camisa é Tópical. Tópical, entendi. Tópical. Entendi. Maria Domingas, tudo bem Maria? Sim. Edinar, tudo bem? Você Alex, você tá bom? Tô certinho? Seus irmãos? E quem que mandou carta pro programa? Foi eu. Foi você? Foi. E tá procurando quem? A minha mãe. A tua mãe? Acha que você vai encontrar? Sim. Você fez a história? Então, fiz a história pra montar... Há 33 anos que eles procuram a mãe. Aham. Não tem ninguém na família, só os três ratinhos. Não tem ninguém na família. Vamos ver a história então? Tá? Vamos lá. Beleza, vamos lá então. Três irmãos e nenhuma origem. Maria, Edinar e Alex. O pai abandonou a mulher na Bahia e os trouxe pra São Paulo quando crianças. Difícil vida entre abrigos e adoções. Ele falou que ela não cuidava da gente, que ela era muito relaxada e daí ele resolveu ir embora e carregar a gente. Quando eu fui pro abrigo. Quando eu fui pro abrigo, eu me tranquei. Eu não queria saber de falar com ninguém. Eu sempre fui acompanhada por psicólogo quando eu estava lá dentro. E sempre queria saber pra onde eu ia depois que eu saísse dali. O que que ia acontecer comigo? Quem ia me buscar? Pra onde eu ia? Mesmo eu sabendo da minha madraça, seria minha mãe, era minha mãe ali, eu sempre pensava que a minha mãe verdadeira viria me buscar e ela nunca veio. Eu sempre esperei e ela nunca chegou. O pai morreu e com ele um mistério. O que teria acontecido com a mãe? Por que ela os teria abandonado? Passados esses 33 anos, os três irmãos só querem saber onde está a mãe. Ouvir a história dela e fazer um apelo. Tentamos um recado, mas parece difícil. Falar a palavra mãe parece quase impossível. Quando você tem um filho e você ouve ele chamando pai e mãe, é uma coisa maravilhosa isso daí, de um filho. E como eu não passei por essa fase, pra mim é mais difícil de usar essa palavra. Mas... Mas eu vou tentar. É difícil. Pra mim não é difícil falar a palavra mãe. Mesmo que eu não tenha visto, não tenha sentido, nem te tocado. Mas onde você estiver, venha encontrar a gente, venha falar com a gente. Independente do que aconteceu, eu ainda amo você. Mas sempre vou continuar amando. E se alguém estiver vendo e conhecer ela, entre em contato com a gente. Porque eu tenho 28 anos, são 28 anos que eu não vejo, eu não sei o rosto, a cor, o cabelo. São coisas de sonho. Que já sonhei muito, como você é. Se você parece comigo, ou com meu irmão, ou com meu irmão. Mas eu sei que você está aí. Em algum lugar viva ou morta. Então eu peço que você venha ao nosso encontro. Bom... Maria Domingos, você mandou essa carta com a pretensão de encontrar a tua mãe, é isso? Sim, foi. E vocês, vocês ficarem em abrigo muitos anos? Eu sim, meus irmãos não. Não, você foi pra onde? Eu saí de casa. Você saiu de casa? Isso. E você Alex? Eu convivi um pouco com meu pai, até a fase que... dos meus dezenove anos, aí ele faleceu. Aí a gente tinha se afastado. Depois a gente conseguiu se reunir de novo. Aí estamos aqui, né? Como é que chama a tua mãe? É Domingas de Souza. Domingas de Souza. Isso. Só pra completar, se me permite. A história que o pai deles contou é que a mãe judiava muito. O pai faleceu, o pai era tido como bravo. E toda a história tem dois lados sempre, né Ratinho? Então eu não sei, ela está disposta a ouvir, eles estão dispostos a ouvir. Ela talvez um pouco mais coraçãozinho mais duro, mas amolece. A Edmar? A Edmar? É, né? Ela sofreu um pouquinho mais, né? Então o que ela estava me dizendo é que é o exercício do perdão. Sempre que a gente prega isso, né? Só que até uma mãe... Ela escondia. Aliás, ela ficou traumatizada porque ela fazia os cartões de Dia das Mães e não tinha pra quem entregar, entregava pro pai. Só que o sonho dela era abraçar a mãe e entregar, pelo menos no cartãozinho, né? Você me disse isso, né? Você tem... Vocês vieram pra São Paulo? Sim. Vieram pra São Paulo? Daqui não saíram mais, né? Estão na São Paulo até hoje? Sim, no estado de São Paulo sim. Só que em outras cidades. Da Bahia, direto da Bahia. Você está onde? Hoje eu moro em Santo André. Santo André, você é onde demais? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo e o Alex também em São Paulo. Santo André também. Você ainda está casado, Alex? Sim. Você também está casado? Sim. Também. Só, não tem ninguém, não tem nenhum parente, Ratinho. Não tem tio, não tem tio, não tem primo, não tem nada, nada, nada. E vocês se falam sempre? Sim. Sempre, sempre. Ainda bem que vocês estão unidos, né? Sim. Quer conhecer a mãe de vocês? Com certeza. Acha que o programa encontrou? Eu espero que sim. Muito bem. Então pode olhar pra trás. Ela está atrás de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A Maria Domingos é a mais novinha, né? É a mais novinha. É a mais novinha. Pode perguntar. Eu queria só perguntar pra senhora, dona Domingos, até pra esclarecer pras pessoas que estão em casa. Por que que as meninas foram embora? A senhora abandonou as meninas ou não? Não. Fica aqui, meninas. Fica aqui. Não, abandonei não. Como é que foi resumo? O pai deles, carregaram eles. Eu fui, inclusive, na casa não tinha o meu. Procurar ajuda, não conselho. Eu saí de manhã, quando foi no outro dia pela manhã, ele saiu, ele viajou. Ele era muito bravo com a senhora, é isso? Ele era muito bravo. Muito bravo. Agressivo, sim. A senhora foi procurar um parente, pra pedir conselho, pra ver o que a senhora fazia, pra deixar de apanhar dele, é isso? Exatamente. É isso que me falaram. E quando a senhora voltou, as crianças não estavam mais? Não estavam mais. Eu saí à tarde, 5 horas da tarde, 5 da manhã, ele saiu do outro dia. Muito bem. Então não tinha nada de relaxada? Não, não tem. Foi uma coisa, briga de marido e mulher, né? Vai fazer o que? Quem sofre é as crianças. Mas agora, o tempo tá aí pra resolver tudo, pra vocês conversarem. E a senhora tá morando aonde, dona amiga? Eu moro na Bahia. Na Bahia? Isso. Bom, agora, agora, vocês já podem se conversar, ver o que aconteceu, e a função do programa termina aqui, tá bom? Tá bom. Obrigado. Um abração. Obrigado por a gente conhecer. Dando amigos, um abração. Alex, pra gente conhecer, viu? Agora vocês conversam, vê o que aconteceu. Enquanto isso, eu vou pra cá. Tchau. Tchau.